Melhor se entregar, Dona Angela. Ninguém se aproxime. Ninguém chega perto. Se não, joga o menino lá embaixo. Filho, meu filho. Meu filho, meu filho. Meu filho, meu filho. Nem mais um passo. Ninguém chega perto. Ninguém se aproxima. Se não, joga o menino e ele se esborracha lá embaixo. Ninguém chega perto. Angela! Você quer sair daqui, não quer? Tá tudo bem. O delegado vai te dar cobertura. Mentira! Não, verdade. Calma, é só a senhora me dizer o que precisa, Dona Angela. Angela! Põe o guiminha no chão. Põe. Eu te conheço tanto, Angela. Eu sei que você não seria capaz de fazer mal a uma criança. Eu sei. Você só tá assustada. Não é? Você tá querendo se fazer de durona. Mas eu sei que você é legal. Você é legal. A gente sempre se deu muito bem, Angela. Para com isso. Olha, presta atenção. Agora que a Celeste não quer mais se casar comigo. Ela vai pra Ponta Porã. Eu odeio vocês. Ela tá presa, Dona Angela Vidal. Ela vai pra o que está na casa. Não, 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 não. Não! O que está me posted? O que está me... Acabou? 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 Ok